Jornal Cidade.net 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 para a UPA, da Avenida 29, aqui na região do bairro do Estádio, aqui na parte do Sol. E ontem à tarde, aqui também na parte do Sul, na região sul do Rio Claro, lá no Fundão, no bairro do Jardim Guanabara, a equipe da GESI, Delegacia de Vestilhações sobre Torpecentes da Polícia Rio, aqui no Rio Claro, com autorização do Poder Judiciário, busca do vestiliar, conseguiu tecer um traficante que era acusado da distribuição de drogas, craque, cocaína, maconha, na região do bairro do Jardim Guanabara, pelo qual dois fatos, os policiais civis a prenderam uma mochila com tijolo de maconha não fracionado, sendo em balança de pré-fusão e mais de mil reais em dinheiro. O traficante foi encaminhado para a Dias e Delegacia de Vestilhações sobre Torpecentes, aqui no Sistema de Segurança Pública na Avenida Saudade, e depois encaminhado ao Sistema Carrecerário, onde fica à disposição da Justiça. Ou seja, no Sistema de Tráfico de Drogas do Jardim Guanabara, a casa caiu, e caiu feio. O Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. O Jornal está em tudo. Grupo JC Codão OJornal está em tudo. Grupo JC Atenção 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 B